Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Brano e Mariano e ó, seguinte Tá eu e a Natália aqui ó, fala aí na pedra Oi! Linda, maravilhosa Nós estamos indo a almoçar Quando eu voltar galera, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Muito top, que eu acho que inclusive a Natália Não vai gostar Eu não vou gostar? Você não vai gostar meu bem Por que eu não vou gostar? Você vai ver Espera a gente chegar que você vai ver Se eu fosse assim eu comeria bem Porque você vai ver quando a gente chegar em casa Eu acho que vai tirar o seu apetite Por que? Você vai ver Galera, eu já comi o meu E a Natália ainda tá no início Amor, no seu tempo, viu? Sem pressa Eu como devagar Muito devagar, tá gostoso? E eu pedi um copão de refrigerante Já acabei o meu sanduíche e ainda tô com o copão Esse aqui galera, eu acho que eu vou guardar ele Pra comer mais tarde, por que Eu não tô com tanta fome ainda, me sobrou E esse aqui tem adicional de carne Ou seja, ele é até maior do que eu comi Mas enfim, eu tô doido pra ir pra trás Eu tô comendo ao mesmo tempo, por que a Natália vai ter uma surpresa Que ela não vai curtir, não vai curtir Eu não quero ir Quero ficar aqui Mas a gente vai Galera, chegamos em casa E a Natália tá me enchendo o saco pra eu falar com ela o que que é Na verdade, eu não quero nem saber mais Eu não vou gostar, por que eu quero saber? Não, na verdade é o seguinte O que é, você vai gostar junto comigo Porque você quer o meu bem Mas como eu conseguir, você não vai gostar Ah, então eu não quero saber Calma que eu já vou te mostrar, amor Um minutinho Peraí que eu tenho que falar pra vocês rápido Ó, é o seguinte Pra quem não sabe, eu comprei um computador game Ele tá bem aqui, tá apagado por enquanto Eu vou ligar pra vocês verem Ele é muito forte, muito rápido Ele custou inclusive quase 20 mil reais Exatamente Quase 20 mil reais E é o seguinte Eu vou falar pra Natália Que eu paguei isso com o cartão de crédito dela Eu vou falar que eu peguei o cartão de crédito dela Comprei o computador E é isso aí, entendeu? Porque uma vez ela fez um vídeo desse comigo Pegando meu cartão de crédito Comprei um monte de coisa E assim, ficou por isso mesmo Eu nunca mais fiz nada Não fiz nenhuma vingança, entendeu? Então agora chegou a hora da vingança E eu vou falar pra ela Que eu peguei o cartão dela E comprei esse computador Quero ver qual vai ser a reação dela Na hora que ela ficar sabendo Que o computador de quase 20 mil reais Foi comprado Foi pago por ela, entendeu? É isso que eu quero ver Vamos chamar ela aqui e vamos ver, ó Amor? Oi? Vem cá rapidinho Oi? Sabe esse computador aqui? Olha isso, galera Olha que doido Tô mostrando pra galera o computador Não, é lindo Novo? Deixa eu só tirar isso aqui Porque isso aqui não faz parte dele Não faz parte, faz parte da minha orelha Inclusive apertei alguma coisa aqui, amor Ah, meu Apertei esse botão aqui em cima Que eu não sei pra que serve não, ó Você sabe pra que serve esse botão, galera? Eu não sei, mas enfim Deu certo Ligou Ligou Não, não serve pra você jogar, não Mas esse é o PC Gamer, galera Tem esse teclado aqui Que é um teclado que vocês já conhecem Eu não vou falar a marca Mas vocês sabem qual é Temos aqui o PC Gamer Olha que PC maravilhoso, galera Se liga Olha dentro dele Aqui tem o watercooler Tem SSD Tem a placa de vídeo RTX Placa de vídeo top Roda tudo, galera Roda tudo É a última geração da RTX Muito top E esse computador sabe quanto foi, amor? Quanto? Você nem me perguntou, né? Eu comprei o computador Você nem quis saber o preço mais ou menos Sabe quanto? Você nem quer Porque tá na cara que é cara É, foi um pouco caro Foi apagar a tela de... Peraí É isso que eu não vou querer saber? Na verdade, sim e não Não é isso Mas é o que envolve isso Envolve o computador Mas não é o computador Não, é o computador Mas não é o preço Ah, enfim Vou te falar Vou te falar Vou ter que falar Esse computador custou quase 20 mil reais Você tá zoando? Sério Você não comprou um computador de 20 mil reais? Quase 20 mil reais, inclusive Deixa eu tirar essa aqui Toda vez que eu mostro Essa coisa tá aqui E aí fica feio, entendeu? Deixa eu colocar pra cá, pronto Quem assiste as lives sabe que é o pratinho do Nuggets Esse é o pratinho da comida Que eu como sempre em toda live Eu não tô acreditando Você comprou outro, né? Porque o Mac já foi quase isso É Esse aqui, gente É um notebook Pra quem não sabe É um Macbook E esse Macbook Ele custou a bagatela de 17 mil reais E agora eu comprei esse computador Que custou a bagatela de quase 20 mil reais Então assim, realmente Só que o bom é o seguinte Aquele ali eu paguei Paguei o cartão Na verdade eu paguei a vista Foi muito bom Já tá todo pago Mas esse aqui eu tive que usar Seu cartão de crédito Quê? É, eu tive que Você tá zoando Não chegou a mensagem Chega a mensagem, ô bombão Amor, é porque Enquanto chegou a mensagem Eu tirei Eu tirei Eu peguei seu celular Arrastei a mensagem pro lado Tirei ela É, aí acabou que você não viu mesmo Não, mentira Você tá zoando Eu tô falando sério Pega meu celular lá agora Não Não, você gastou todo o meu limite Já era, velho 20 mil reais Você gastou todo o meu limite Você tá achando que eu tenho muito limite Amor, acabou Já era Deixa eu te falar Você lembra o dia que você pegou meu cartão E fez compras? Eu fiz compras? Não, em vídeo Comprando coisas com o meu cartão de crédito Mas isso não foi 20 mil reais O meu foi Porque quando você faz uma trollagem A minha trollagem é duas vezes pior Se você não me pagar Eu compro o cartão é meu Eu consegui? Como assim? Com o cartão é meu Porque eu que paguei? Não, não Você pagou o cartão foi pra mim Não foi pra você não Quem disse que foi pra você Foi pra mim Não, mas eu que comprei Não Eu escolhi as peças Enquanto você não me fazer o Pix Pra eu pagar o meu cartão de crédito Que vai no final do mês Eu não vou te dar o computador Você tá achando que é Mas você pagou Mas foi pra mim Tipo assim Eu só usei seu cartão pra pagar Não vem não O computador é meu É meu Agora o computador é meu Porque eu não mandei você comprar Amor, mas você nem sabe mexer direito Eu vou aprengar agora Quer ver? Não, amor Não O computador é meu Não, quem é Minecraft? Amor, para com isso O computador é meu Eu até gostei que ele é agilidade Me faz o Pix Eu não vou pagar Um computador de 20 mil reais Você já pagou, bebê Eu já paguei não Vai no final do mês Você vai pagar Amor, não Não Se você não O computador é meu É meu bebê Tem meu xodó É todo meu Vou pagar a fatura do cartão Com o seu cartão Aí você vai ter pagado Como que faz isso? Tem como Ó, não quero saber disso Você não vai usar o meu cartão Acho que deu ruim, hein, galera? Deu ruim Deu ruim Eu fiquei sem argumento Eu fiquei sem argumento Porque realmente Se ela tivesse pago O computador é dela Só que isso é Uma trollagem Eu nem liguei Pra essa trollagem Você ia pagar? Eu não ia pagar E aí o computador ia ser meu Eu ia ficar pra mim Você ia ficar triste Que eu não ia deixar você mexer Se bem que pensando por esse lado Eu ia ter que pagar mesmo Porque se não Ela ia pegar o computador Ela ia botar sem Eu não ia nem conseguir entrar mais Entendeu? Inclusive eu quero mostrar Uma coisa pra galera Eu quero entrar nesse portal RTX Será que a gente mostra Nesse vídeo Ou em um próximo? Não, deixa eu mostrar Em outro próximo vídeo Eu quero mostrar pra galera O que dá pra fazer Gente, é muito legal Eu juro, vocês não tem noção Eu vi Eu fiquei assim, ó Deixa eu dar uma palinha Deixa eu dar uma palinha pra eles Ó, só pra vocês terem uma noção Não vou mostrar muito Pra não ter muito Muito spoiler Mas eu tava já testando Olha só Tô gravando a tela mesmo, tá? Não tô É, gravando a tela Dentro do computador Tô gravando com a câmera mesmo Mas é só pra vocês terem uma noção Deixa eu só apagar essa luz aqui Pra ficar melhor aqui Pra vocês enxergarem Olha só, galera Olha esse Minecraft Com esse efeito Olha isso Tá vendo o reflexo? Olha isso Isso é RTX, tá? Isso é só quem tem essa placa de vídeo Que consegue rodar Olha isso O Minecraft fica extremamente realista Olha isso Isso é ferro aqui embaixo É bloco de ferro E olha o reflexo que dá embaixo Muito doido, né? Vocês querem... Olha isso Olha o vidro Olha o vidro, mano Olha que da hora esse vidro Vocês querem uma série Com esse RTX ligado? Vou mostrar pra vocês Sem o RTX Pra vocês verem como é que é Deixa eu só sair daqui Olha só Tá vendo tudo aqui, né? Os efeitos aqui no chão Os reflexos e tudo mais, né? Agora olha sem o RTX Olha isso Olha que paia, mano Tipo assim Não tem graça, velho Parece que tudo apaga Sem o RTX não tem graça, olha Olha esse vidro Esse vidro não tem graça sem o RTX Agora olha com o RTX ligado Olha isso, mano Nossa, fica doido Olha a diferença, mano É muito doido Olha o negócio que a gente tava no chão Olha isso Tá apagado, fica assim Aí quando acende, aparece embaixo Enfim, é muito doido, galera Isso tudo eu mostro lá nas lives Que eu vou fazer todos os dias aqui pra vocês Fechou? Hoje provavelmente vai ter uma live também Então depois desse vídeo Pode ficar tranquilo E fica atento já Porque vai ter uma live no canal de jogo Fechou? Normalmente eu tô fazendo de Free Fire Mas se vocês quiserem Eu posso fazer também Trazer de Minecraft Trazer de GTRP Tem muitos jogos aí muito legais Que eu quero trazer vários vídeos legais pra vocês E jogar em live, tá? Sempre em live a gente joga junto A galera da live joga junto comigo Toda live de Free Fire A galera joga junto comigo, não é, amor? Sim, sim, sim Porque eu crio salas Onde todo mundo pode entrar, entendeu? Eu mostro lá o código da sala Todo mundo entra, joga comigo Aí quando acaba a sala Eu tiro a galera Aí entra gente nova Joga comigo Tem gente que jogou comigo em live Que é inscrito meu Jogou comigo em live Eu adicionei como amigo E eu jogo com a pessoa Até fora das câmeras mesmo Jogo com a pessoa todo dia Às vezes Então é o seguinte, galera Não deixa a gente acompanhar nossas lives Nossas lives estão dando muito bom Estão sendo muito legais Estão ficando muito divertidas Entra aí e se inscreve no canal Porque tem vlog todo dia E live de jogo todo dia Fechou? Dois vídeos por dia O canal da Natália tá na descrição É nóis E até o próximo vídeo Até a live de daqui a pouco Tchau!